Olha, nós estamos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Pacajus, aqui ao meu lado o secretário Jair Scamelo, na verdade relatando pra gente, algumas pessoas indagaram a questão da feira livre de Pacajus, onde somente quem é feirante de Pacajus é que pode, poderia estar, ou melhor, na feira do último domingo. Como é que está essa questão? Acho que na verdade tudo isso tem que se levar em consideração do momento atual em que estamos vivendo, Jair. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos da emissora e telespectadores que nos assistem. Falar sobre a feira hoje é um momento difícil, é um momento que nós temos que nos precaver em relação a esse vírus e esse novo vírus, essa variante que está chegando. E nós estamos vendo, infelizmente, a perda que nós estamos tendo no estado do Ceará, no nosso município, vendo amigos nossos partindo. E essa preocupação da prefeitura, do Bruno Figueiredo, da secretaria, de todas as secretarias, nós temos feito reuniões e reuniões em conjunto, pensando na melhor forma de nós não pararmos a economia do município, mas dar essa segurança, essa melhoria, essa possibilidade de poder ainda caminhar, trabalhando e não ter esse choque, como anteriormente, ano passado teve que, de uma forma ou de outra, rapidamente fechar e parar a feira. Nesse momento, estão todas as secretarias mobilizadas para dar essa segurança, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Vigilância Sanitária, com as demais secretarias que têm nos dado esse apoio para que a gente possa manter a nossa feira funcionando. E um fator, Chico Neto, que nos levou a essa possibilidade de deixar o feirante do município é a questão dessa troca, porque nós sabemos que o vírus é invisível, não tem como você saber. E controlar uma feira do tamanho da nossa é quase impossível. E a gente conta com os feirantes, nós contamos com os montadores, que têm sido nossos parceiros, os feirantes, e também aqueles que estão, que vêm de fora. Nossa feira, ela abrange muitas e muitas cidades. Muitas cidades vêm para Pacajus, tanto para comprar, como também para vender. Muitos feirantes de fora, Fortaleza, nosso vizinho aqui, Chorozinho, Ocara, Horizonte. E aí vai, são vários municípios que vêm serragem, e nós temos que ter essa preocupação em não disseminar esse Covid. Nós temos que tentar segurar ele sem parar a economia. E essas atitudes nós estamos tomando para ter esse cuidado. Nós estamos muito preocupados mesmo com esse aumento, e isso faz com que a gente se mobilize com essa forma que nós tivemos ontem. Ontem à feira, nós começamos as reuniões já com os montadores no sábado, para a gente rever essa questão, manter o distanciamento entre bancas, uma banca da outra, manter esse distanciamento, aumentar mais ainda. O uso da máscara, o uso do gel... Tem gente que não usa a máscara, você que esteve na feira, o pessoal parece que não caiu a fecha da problemática, do problema que é tão grave. Nós encontramos sim, Chico, algumas pessoas até que relutam ao não colocar uma máscara. Tivemos lá vigilância sanitária, fazendo esse trabalho de olhar, medir a temperatura, de dispor de algumas máscaras para entregar aquelas pessoas que a gente encontrava sem máscara. Algumas delas tinham máscaras até guardadas no bolso, e após essa abordagem acabavam colocando, porque de certa forma talvez não fosse cobrado por alguém. E alguns resistentes, sim, a colocar máscara, dizendo que não use e tudo. É complicado, é difícil, mas a maior parte, eu digo assim, na maioria das pessoas, eles estavam usando álcool, a máscara, estavam usando álcool, né? O álcool gel, sempre a gente observando e orientando. Então foi muito satisfatória a presença ontem na feira. Aí a pergunta que eu te faço, a feira, com essa determinação, reduziu em 50% ou foi mais? Como é que está essa questão? Nós estamos enfrentando agora no início do ano, esse fator de que muitos feirantes já não vão, certo? E não estão indo à feira. Nós estamos fazendo também um recadastramento. Alguns que ainda estão por vir, e até mesmo porque eles, no começo, eles já não colocam as bancas, por causa da venda, que é mais fraca, né? Esses ainda estão para se adequar, vir aqui, ver a situação que está, e ser notificado, né? E com a notificação, nós podemos fazer um controle melhor. Então teve uma diminuição boa, teve uns espaçamentos maiores, né? Por esse motivo, e nós vemos que a feira, ela está bem, vamos dizer assim, bem chuta. Tem facilidade de locomoção, a gente vê os corredores mais à vontade, os espaçamentos estão fazendo a diferença em relação que um está numa banca e outro no outro, mas uma diferença bastante boa, assim, entre as pessoas que estão ali no momento. Então tem uma circulação com garantia de manter o seu distanciamento. É, exatamente. Está dando para ter esse momento agora, esse distanciamento bom, né? E eu acredito que, da forma como nós estamos trabalhando, a gente vai fazer o possível, claro e evidente, respeitando aqui ao Ministério Público, que já nos pediu um plano, uma forma de trabalhar melhor para garantir essa diminuição, né? Eu acho que assim, é, cada um na sua responsabilidade, ó. Olha essa informação que o secretário acabou de afirmar. Que o Ministério Público já se manifestou para que ações sejam feitas. Um plano emergencial para que você que está vendo essa matéria, tudo isso está sendo feito para a sua segurança, para a sua saúde. E tem gente que ainda não entende. É, mas nós vemos, assim, nós estivemos observando que, graças a Deus, a maior parte, eu vou dizer assim, que ontem, pela minha observação, 90% ou mais do que isso, aderiu ao sistema, está vendo, está preocupado, mais do que antes. Isso é importante para nós. Virando a página, como é que está a questão das empresas aí? Estão vindo, está todo vapor, como é que está a questão? Nós sabemos que é um momento difícil, momento que a economia está abalada, né? Vamos dizer assim. Mas que a instalação das empresas no município de Pacajus é algo assim, bem real, já. É bem real, né? Nós podemos até visivelmente observar ali na passagem do Beiraçude, após o Beiraçude, as novas instalações da IG e também um trabalho, a parte, né, que é ali vizinha a IG também, da AJ Psicultura, né, que está lá também se movimentando, fazendo terraplanagem, já se movimentando lá para, se Deus quiser, a gente ter as instalações ali. Aguardar, né, para que a nossa cidade, a cidade de Pacajus, possa ter aí, né, gerar bons frutos, para que a Correta possa ser satisfatória após, vamos dizer até assim, esse pesadelo dessa pandemia passar, Jair, eu queria te agradecer pela entrevista, eu acho que é sempre muito bom conversar sobre a economia do nosso município, a questão dos cuidados que é voltado para a população. É, eu agradecer a todos vocês por levar essa mensagem para toda a população do Pacajus, para a nossa, vamos dizer assim, não só Pacajus, né, porque nós sabemos que aqui as cidades vizinhas todas recebem o sinal e com certeza vão assistir e se inteirar do que está acontecendo no Pacajus, né. E assim, agradecer e parabenizar também o prefeito que tem trabalhado bastante para que isso seja uma realidade, esteve há pouco reunido com o seu Jorge, que é um dos responsáveis pela vinda da IG, né, que é um dos responsáveis pela IG, piscinas aqui em Pacajus, e é uma felicidade ver que daqui a pouco a gente está gerando mais emprego, né, e renda para o nosso Pacajus em meio a essa pandemia e a essa situação. Nós estamos conseguindo alavancar esse momento de felicidade no meio de uma dor que estamos passando, né, Chico Neto? Obrigado, secretário. Obrigado, Chico Neto, obrigado a todos, que Deus abençoe e nos mantenha nessa saúde, né, e se cuidem, usem máscara, uso de gel, não baixem a guarda, ele está por aí, está solto. Ok, muito bem lembrado, está por aí, ele está solto e acima de tudo você tem que tomar todas as precauções necessárias para que não só você, mas como um ente querido, um familiar seu, não venha a ser acometido por essa doença, que é um vírus invisível que está prestes já a pegar mais uma presa ou coisa parecida, que Deus possa nos proteger acima de tudo. Com a imagem de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Com a imagem de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto na TV.